Minha senhora, meu senhor, meu jovem, eu tenho um recadinho pra você e pra sua saúde. Porque com saúde não se briga, hein? Você sabia que o corpo humano não é capaz de produzir ômega 3? Por isso estamos aqui para apresentar o ômega 3 da TopTerm. Porque qualidade de vida sempre está em primeiro lugar. Que te protege de doenças cardiovasculares, previne processos inflamatórios, diminui o risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer, traz benefícios para o sistema imunológico, melhora a circulação e ainda ajuda a melhorar a concentração e a memorização. Ligue agora ou peça já o seu pelo site. Anota aí o telefone da sua melhora de qualidade de vida. 0800-7700-7900 ou pelo site topterm.com.br Ah, e a entrega é grátis para todo o Brasil. Ômega 3 é um alimento para o cérebro que não pode faltar em sua rotina. Vou repetir, 0800-7700-7900 ou pelo site topterm.com.br